Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui em Comandatuba, na ilha de Comandatuba e nós vamos falar sobre os cartões Itaucar, novos cartões Fiat Internacional, Gold e Platinum é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda me chamo Leandro e vêm contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? um abraço, tudo de bom gente, o Itaucar acaba de lançar os seus novos cartões Fiat na versão internacional Gold e Platino ficaram agora na vertical o cartão ficou mais bonito com este designer os três cartões na versão internacional Visa, Gold e Visa e Platino Visa já também na versão Mastercard internacional Gold e Platino veja vamos começar pelo internacional? a renda mínima é R$800,00 para o internacional Visa e para o internacional Mastercard a anuidade é 12 parcelas de R$25,00 um total de R$300,00 tanto para o Visa quanto para o Mastercard a pontuação do cartão 5% de compras no dia a dia com o seu cartão transforma-se então o valor para a compra do seu zero quilômetro da Fiat já se você usar dentro da concessionária da Fiat comprando com esse cartão os pontos dobram, é 10% de compras na concessionária transforma-se então em equivalente para você poder comprar o seu zero quilômetro o cartão Fiat Itaucar pode acumular pontos e economizar até R$10.000,00 na compra na hora, na compra do seu zero quilômetro ou economizar até R$5.000,00 no serviço de revisão do programa tá certo? 5% das suas compras do dia a dia viram descontos na compra de um zero quilômetro da Fiat se suas compras forem feitas na Fiat 10% do valor gasto vira pontos ou seja, o dobro cada ponto equivale a R$1,00 de desconto na compra de um Fiat zero quilômetro ou 0,50 centavos de desconto na compra de serviços na concessionária Fiat exemplo a cada R$1.000 gasto com o cartão você acumula automaticamente R$50,00 de bônus na compra do seu Fiat zero quilômetro clientes Fiat Itaucar tem ainda mais benefícios com o Fiat Lovers este é o link pra vocês aí 20% de desconto nos produtos da linha Fiat Weir pelo site www.fiatweir.com.br desconto não acumulativo com outras promoções além disso você conta com serviços gratuitos como reboque, chaveiro, troca de pneus e carro reserva em caso de acidente 12 meses de mensalidades grátis no plano completo Conectcar 50% de desconto em teatros Itaú e cinemas Itaú também esses são os benefícios do cartão internacional Visa e Mastercard agora vamos conhecer os benefícios do cartão Gold Visa e Mastercard renda mínima para o Gold é R$2.500 anuidade 12 parcelas de R$36,50 o total de R$438 com o Fiat Itaú Car Gold você pode acumular pontos e economizar até R$15.000 na hora da compra do seu zero quilômetro Fiat e economizar até R$5.000 no serviço de revisão programada ganhem 20% de desconto em produtos da linha Fiat Weir pelo site www.fiatweir.com.br e todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês do cartão internacional também tem para o Gold, tá certo? já o cartão Platinum anuidade é 12 parcelas de R$53,58 total de R$643 com o Fiat Itaú Car você pode acumular pontos e economizar até R$20.000 na hora de comprar seu Fiat zero quilômetro e até R$5.000 no serviço de revisão programada além disso você tem a flexibilidade para o seu cartão Fiat Itaú Car Platinum Visa ou Platinum Mastercard Gold ou Internacional você já faz uma avaliação emergencial de crédito a custo zero para tentar liberar sua próxima compra e você pode cancelar os serviços também de emergencial através do chat do Itaú Car e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito a alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias, informações importantes que só os membros têm também portanto está aí para vocês os novos cartões Itaú Car lembrando que o cartão internacional, o Gold e o Platinum que diferencia um do outro é o volume que você pode acumular para comprar seu carro zero quilômetro no internacional, no Gold e no Platinum tá certo? então está aí para vocês as três versões dos novos cartões Itaú Car Fiat, Internacional, Gold e Platinum Platinum aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal vamos para o seu abraço então? Felipe Silva, um grande abraço X6Tray, um grande abraço Luiz Elias, um grande abraço Josmar Rodrigues, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí Legenda Adriana Zanotto